Estreia internacional do balé aos quatro anos de idade, 1992, festival de Alexanderplatz em Berlim, perto do Berliner Ensemble. Foi bom? Foi, talvez, a coisa mais emocionante que nós passamos nesses 25 anos. Nós fomos convidados do governo alemão, exatamente na época da unificação do país, para incentivar a ida do povo do mundo inteiro, não somente do alemão, para o outro lado da Berlim e foi um sucesso muito grande. Nós fomos convidados para um espetáculo nesse festival e fizemos 15 espetáculos, não somente pelo festival, mas em diversas outras localidades lá na Alemanha e foi um sucesso muito grande. Não foi ainda a nossa estreia comercial, como eu sempre digo. A nossa estreia comercial foi a partir de 94 com a Bienal de Lyon, na França. Mas foi assim, quando a porta se abriu no mundo para a gente. Uma explosão, né? Foi a explosão. Bienal de Dança de Lyon, na França. O New York Times diz que vocês foram a melhor interpretação da temática do evento. A África. Não havia africanos lá? Havia muitos. Muitos. O balé do Senegal, o balé da Nizéria, o balé africano e as grandes companhias do mundo que trabalham com essa temática, né? E o balé folclórico da Bahia se sobressaiu dessa maneira com a matéria de página inteira no New York Times, que nós não sabíamos. E é uma história muito engraçada, porque logo em seguida a Bienal, o Gui d'Armé, que é o diretor, criador e diretor da Bienal, ele conseguiu, como amigo dele, empresário, que nós fizéssemos uma pequena turnê na França, para que o balé não fosse somente a Bienal fazer três, quatro espetáculos e voltasse ao Brasil. E nós, então, viajamos, fizemos algumas cidades e durante essa pequena turnê eu comecei a receber fax, não existia e-mail, não existia nada disso ainda, de inúmeros empresários do mundo inteiro querendo contratar o balé folclórico para a turnê. Estados Unidos, uma jornalista americana escreveu, povo de Nova Jersey dançou nas ruas, dançou com vocês. Como foi? Nós temos um quadro, que é o final do espetáculo, o grande final do espetáculo, onde nós fazemos o Carnaval da Bahia, o Carnaval Afro, o Carnaval que é apresentado pelos blocos Afro, o Ilê, o Malê de Balê, o Olodum. E nós encerramos o nosso espetáculo com um gran finale, com esse Carnaval e vira um grande Carnaval em qualquer lugar que a gente vá. A gente vê aquelas senhoras que tiram o sapato, que deixam as bolsas no chão e a coisa acontece. Cá entre nós, o senador ACM, Antônio Carlos Magalhães, o poderoso, alguma vez ajudou vocês? Indiretamente, sim, indiretamente. Traduza isso. Foi no governo dele que o balé folclórico da Bahia passou a se apresentar no Teatro Miguel Santana, através do projeto que foi criado por ele, quando da reforma do Pelourinho, projeto chamado Pelourinho Dia e Noite. E o Teatro Miguel Santana, que era um espaço maravilhoso, que estava fechado há muitos anos, foi reformado para o balé folclórico da Bahia. Foi uma maneira que ele teve indireta de nos ajudar, sem que estivesse nos apadrinhando. Então, ele, com esse projeto, através desse projeto, o balé folclórico se apresentava todas as noites, como se apresenta até hoje. Nós estamos há 19 anos em cartaz, em Salvador, ininterruptamente, de segunda a sábado, o ano inteiro, 19 anos em cartaz, com teatro lotado. Então, o Teatro Miguel Santana passou a ser a casa de apresentação do balé. E foi assim até o ano de 2004. Em 2004, o governador Paulo Souto, então, resolveu ceder o Teatro Miguel Santana para o balé folclórico da Bahia como sua sede. E hoje, nós temos a sede, uma sede própria, que é o Teatro Miguel Santana. Não somente nos apresentamos lá, mas é a sede do balé, onde a gente tem a nossa administração, uma sala de ensaio maravilhosa, um guarda-roupa. Ou seja, unificamos tudo num espaço só. Não é uma coisa curiosa? Você está na frente de um diretor que dirigiu 127 peças e fracassou em 125. Olha aqui. O diretor de um grupo de balé folclórico do Maranhão se queixava de que ACM facilitava a vida dos grupos baianos e dificultava a dos outros. Comente. Eu, se ele dificultava, não sei. Dos outros, eu não sei. Eu sei que ele amava muito a Bahia e que ele facilitava muito, com certeza, para que a Bahia tivesse sucesso e fosse destaque nacional e internacionalmente. Quem patrocina vocês? Ninguém. Patrocinar absolutamente ninguém. Nunca tivemos um patrocínio em 25 anos. Nós recebemos um apoio do governo, do Estado, através da Secretaria de Cultura, do Fundo de Cultura, recebemos hoje 29 mil reais por mês para manter 62 pessoas, 340 espetáculos por ano e a manutenção de um teatro inteiro. Esse é o apoio que a gente recebe do governo da Bahia. Evidentemente, isso é nada para o que nós precisamos mensalmente para manter a companhia e o teatro. Então, a complementação disso tem que vir da bilheteria e, de qualquer maneira, não cobre também. A gente termina utilizando todo o recurso das turnês internacionais, que é o que mantém a gente na realidade durante o ano inteiro e a gente não consegue fazer mais nada. A canaê, 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 o louro mandou, vamos colher a cana pra o senhor. Eles gritavam, jogavam pedra, eles faziam de tudo pra... Acriação da Crying da Cândida que brasileira, a canaê, a canaê, a canaê, a canaê, a canaê, a canaê, a canaê. A canaê, a canaê, a canaê, a canaê... Obrigado.